O telespectador reclamando aí de condições que estava o transporte coletivo que saiu ali do terminal Praça A, aqui em Goiânia, cadeiras molhadas, tudo danificado, vamos ver. Tudo quebrado, em cima do ônibus, no teto do ônibus quebrado, molhando tudo dentro. Cara, estava chovendo mais dentro do ônibus do que fora. Aí fica difícil, né gente, pagando essa tarifa adiantada, inclusive, passar por uma situação dessa, não para por aí não, viu? Ainda que na capital, na Praça da Bíblia, a chuva acabou provocando revolta em quem estava no local. Aqui é a Praça da Bíblia, como é que está? Olha que vergonha! Não tem condições uma coisa dessa, olha. Não tem condições mesmo, o usuário tem que botar a boca no trombone, o microfone está sempre aberto aqui no Jornal do Meio Dia. Reclame, não aceite essa situação. Agora, por causa das fortes chuvas que caíram na tarde de quinta-feira em algumas regiões, algumas calhas, é essa a resposta? Algumas calhas de escoamento do terminal da Praça da Bíblia não suportaram o volume de água e começaram a se romper. Vale lembrar que a infraestrutura dos terminais do eixo Anhanguera tem problemas acumulados ao longo dos últimos 23 anos sem alguma reforma. Toda a frota da RMTC passa por vistorias frequentes do órgão gestor do serviço e também por manutenções preventivas periódicas. Porém, problemas pontuais podem ocorrer e são corrigidos de imediato. E corrigindo, a gente faz questão de mostrar. Olha, a Franciele reclama de boca de lobo aberta no loteamento tropical Ville, tá? Aqui na nossa capital. De acordo com a Franciele, lá é perigoso para quem transita pela região. E ela pede com razão, providência, a gente coloca na tela para você. Vou mostrar para você essa boca de lobo aberta há mais de dois anos. Olha só o tamanho da cratera. Não, isso aqui é um perigo para a população, mãe. É uma vergonha, né? Dois anos aí, as denúncias foram feitas, tem um aplicativo, as pessoas estão reclamando, mas está demorando responder. Agora a gente conseguiu uma resposta com a CINFRA que informa o seguinte, que até o dia 10 de dezembro, tá bom? Será realizado o serviço na Boca de Lobo, na Avenida Santa Cruz, no Tropical Ville. Um problema muito pequeno, né? Dá para ser resolvido, mas o transtorno é muito grande. Porque se cai um animal aí, cai um idoso, cai um deficiente, aí o problema se torna muito, muito mais grave. Então a gente vai aguardar dia 10. Tá bom, Franciele? Faça aquele vídeo para nós. A gente só sai aí do problema quando ele for resolvido. Tá bom, combinado? Porque você sabe muito bem que aqui o problema mostrado é problema resolvido e por isso nós vamos rever a reclamação do Agostinho. Ele dizia aqui para a gente, do Jornal do Meio Dia, que a Enel havia ido no setor Crimeia Leste, aqui na capital, para trocar um poste. E aí deixou a fiação ao lado, toda solta. A Enel veio cá, trocou o poste e não arrumou esse fio aqui. Aí eles estão todos soltos assim, no chão, há mais de dois meses. Vê aí o contato aí com a empresa aí, responsável, para arrumar isso aqui, ó. É, ficou feio, né? E perigoso também. Nós estamos fazendo uma reportagem especial sobre essa fiação, esse emaranhado de fios espalhados aí por ruas calçadas da Grande Goiânia. Mas assim que o problema do Agostinho foi mostrado aqui no Jornal do Meio Dia, saibam o que aconteceu. Eles já arrumaram, ficaram todos organizadinhos, os canos amarradinhos, certinhos, filtro ficou bem esticado, com beleza. Muito obrigado a todos vocês pela solução do problema. Abraço a todos. Abraço para você também, tudo amarradinho, consertadinho, porque aqui no Jornal do Meio Dia é assim, vamos juntos cobrando a providência. E mais uma vez, obrigada, Enel.